Olá pessoal, aqui é o Enéas do site www.equilibriocontinuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT Hoje eu queria passar para vocês um exercício um pouquinho diferente Que eu chamo de EFT positiva Ora, até agora vocês me ouviram ficar falando De que não adianta muito só falar coisas positivas, afirmações positivas Porque se nós temos ainda aqueles problemas por detrás Aquela vozinha atrás da nossa orelha falando Mas o que adianta você falar tão positivamente se você ainda não serviu Se você ainda não serve, se você ainda não presta Enfim, todas aquelas mensagens negativas que bombardeiam a nossa vida Ora, num sentido, isso é bem verdade Não adianta a gente ficar afirmando frases positivas Se nós temos uma carga negativa muito forte por detrás Ora, na EFT normal, o que nós fazemos? Nós trabalhamos o problema, trabalhamos a questão negativa E no nosso inconsciente já vem uma solução Já vem o equilíbrio E com esse equilíbrio vem a visão de uma vida positiva De uma vida linda e maravilhosa É verdade, acontece isso com a EFT Então por isso que na EFT nós enfatizamos sempre trabalhar com o problema Ora, deixo isso bem claro para dizer hoje Hoje eu quero fazer um exercício completamente diferente Hoje eu quero um exercício de afirmações positivas Aí você vai me perguntar, mas por que, como é isso e não sei o que Ora, eu diria o seguinte Vamos dar o exemplo Vamos dar o exemplo de um copo cheio d'água Água suja Você tem um copo com água suja Você coloca uma torneirinha ali aberta com água limpa A água suja vai transbordando O copo vai transbordando E um dia, um dia chega Que a água fica toda limpa Então da mesma forma também, você trabalhar questões positivas Viver positivamente Um dia você muda Por mais problemas que nós possamos ter E quem não tem problema Nós também podemos acordar no dia, por exemplo E começar a ver, começar a observar Que também existe beleza Que também existem coisas boas na vida Então o exercício de hoje é um exercício que eu gostaria que eu faço todos os dias Você pode fazer todos os dias também Um pouquinho, uma questão pouquinha Mas de começar a observar essa beleza da vida Começar a observar, começar a agradecer O que nós temos Começar a ver as coisas positivas na vida Então dessa maneira tudo começa a fluir Você fica muito mais alegre Você fica muito mais livre Esse sentimento de liberdade De alegria A vida começa a fluir de uma maneira muito melhor No dia a dia E aí os problemas se encaixam Eu costumo sempre dar o exemplo Que quando você Um caminhão cheio de melancia Quando o caminhão anda As melancias se encaixam no lugar Então da mesma forma, os nossos problemas Se nós começamos a ver a vida De uma maneira muito mais positiva As melancias vão se encaixar no lugar Ok? Então vamos lá Vamos para um exercício De buscar essa leveza Buscar essa liberdade Buscar essa alegria Ou como eu sempre costumo dizer Muita saúde, muita paz, felicidade Mas principalmente Muito bom humor Vamos lá, você me acompanha E seria bom você fazer esse exercício Todos os dias um pouquinho Ok, vamos fazer então esse exercício hoje O exercício do bom dia Esse exercício que a gente pode fazer Todos os dias um pouquinho No começo do dia E aí você vai ver As melancias vão se encaixar no caminhão Então vamos lá Vamos começar com Respirando fundo Tentando 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 Se conectar Com esse sentimento De gratidão Deixa de lado agora Os probleminhas Os probleminhas Vêm na cabeça Ah, mas eu não sou assim Eu não sou assado Mas a minha vida Está ruim Não sei o que Deixa Existem exercícios Muito bons De EFT Para isso Mas agora Vamos apenas entrar No sentimento De vitalidade No sentimento De gratidão Do dia Deixa os probleminhas Exilados Você vai ter tempo De trabalhar com eles Ou, de novo Se ajustando Nas energias positivas As melancias Vão se ajustando No caminhão Sem dúvida Então vamos lá Para quem não conhece O procedimento Da EFT Apenas me siga Aqui no vídeo É muito simples Abater com essas pontas Dos dedos Tanto faz Mão direita Mão esquerda Tanto faz Nós vamos bater Em alguns pontos energéticos Do corpo Que são pontos Da acupuntura Vamos lá Você me segue Que não tem problema nenhum Primeiro aqui no início A sobrancelha Vamos lá Vamos respirando Sentindo esse sentimento De gratidão De leveza De liberdade De clareza Nessa vida Gratidão pela vida Então vamos lá Vida Eu me abro a vida Do lado do olho Vida Tanta gratidão Pela vida Embaixo do olho Vitalidade Eu tenho controle Eu tenho controle dela Embaixo do nariz Vitalidade Ei, acorda pra ela Embaixo da boca Vitalidade Eu posso usufruir dela Na clavícula Vitalidade Esse sentimento De liberdade Embaixo do braço Eu posso ser livre Em cima da cabeça Vitalidade A liberdade De novo aqui no início A sobrancelha Vitalidade Eu quero ser livre Do lado do olho Vitalidade Me deixe forte Embaixo do olho Vitalidade Me deixe viver Embaixo do nariz Deixa eu sentir Toda essa energia Fluindo no meu corpo Embaixo da boca Sentimento de fluir A vida flui Na clavícula Vitalidade A vida flui Com liberdade Embaixo do braço Esse sentimento De felicidade Felicidade Liberdade Flueza Continuando, tá? Ainda agora Minha sobrancelha De novo Vitalidade Deixa eu sentir A vida fluindo Em mim Do lado do olho E eu quero trazer Esse sentimento De vitalidade Para todas as células Do meu corpo Embaixo do olho E todos os momentos Da minha vida Embaixo do nariz E compartilhar Esse sentimento Com todos os meus amigos Os meus amados Embaixo da boca Esse sentimento De vitalidade Clavícula Esse sentimento De clareza Alegria E felicidade Eu escolho hoje Ter um bom dia E vibrar E agradecer Por esse dia Solta bem Dá uma ótima respiração E agradeça Agradeça o dia Agradeça a vida Agradeça a felicidade A alegria E principalmente Muito bom humor Gente, fica aqui O meu recado Muito legal Visite o meu site www.equilibrocontinuo.com.br Transforme a sua vida Com a EFT Valeu